Olá pessoal do Educacional Plenos, mais uma questão do vestibular 2019 da Unicamp, segunda fase, uma questão de matemática. Antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e claro, pedirei para vocês curtirem, compartilharem e comentarem os nossos vídeos. Vamos lá! Sabendo que ser um número real, considera a função quadrática, como está aqui, definida para todo o número real x. Item A, determine todos os valores de c para os quais f de menos 1 vezes f de 1 é igual a f de menos 1 mais f de 1. Muito bem, essa questão é bem interessante, é uma aplicação de alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de função. Então, olha só, o que é f de menos 1? É simplesmente pegar o x aqui da expressão e substituir por menos 1. Bom, vai ser 2 vezes x², então é menos 1² menos 3 vezes menos 1 mais c. Tem que tomar muito cuidado com os sinais aqui. Então, menos 1² é 1, então fica 2, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, como eu falei, cuidado com o sinal, mais c. Isso aqui é a mesma coisa que 5 mais c. Agora, eu vou fazer isso também para o f de 1. O f de 1 é a mesma coisa, só que eu vou substituir o número 1 no lugar do x. E aqui mais c. Bom, vai ficar 2 menos 3. Agora não mudou o sinal. Mais c. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 mais c. Beleza. Então, agora eu vou jogar nessa equação aqui que eles estão pedindo. Então, a gente vai ter naquela equação 5 mais c vezes menos 1 mais c. Ou, se você preferir, para ficar mais fácil a visualização, c menos 1. Acho melhor. E aqui agora eu vou ter f de menos 1 mais f de 1. Então, é 5 mais c mais menos 1 mais c. Então, a gente vai ter 5 mais c menos 1 mais c. Só para a gente deixar bonitinha essa expressão à direita aqui. 5 menos 1 dá 4. C mais c dá 2c. Beleza. Agora, nós vamos aqui fazer a distributiva para abrirmos essa expressão. Vai ficar 5c, né? Primeiro aqui. Depois, menos 5. Agora, o segundo. Mais c ao quadrado, que é c vezes c. E, por fim, menos c. Isso aqui é a mesma coisa que 4 mais 2c. Então, agora a gente vai ter uma expressão do segundo grau. E, para a gente utilizar uma fórmula que a gente conhece, que é o Bhaskara, eu preciso igualar a expressão toda a zero. Então, eu vou deixar todo mundo na forma da equação do segundo grau. E agora, sim, eu posso utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Observe o seguinte. O delta dessa expressão, qual que é? B² menos 4c. Então, b é 2. Então, fica 4. Menos 4 vezes 1, que é o que está multiplicando c², vezes menos 9, que é o c. Isso aqui vai dar 4 mais 36. Isso aqui é 40. Então, quais são os valores possíveis para o c nesta expressão aqui, né? Seguindo essa equação. Então, o c₁ vai ser o menos b, então é menos 2, mais raiz de 40, dividido aqui por 2. E o c₂ será menos 2 menos raiz de 40, dividido por 2. Bom, eu vou deixar os valores assim, mas se você observa que raiz de 40 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 10. E isso é a mesma coisa que 2 raiz de 10. Então, se você dividir tudo por 2 aqui, dá menos 1 mais raiz de 10. E aqui, menos 1 menos raiz de 10. Mas, assim também está certa a resposta. Sejam P e Q números reais distintos, tais que F de P igual a F de Q. Prove que P e Q não podem ser ambos números inteiros. Eu achei essa questão muito legal, porque ela trabalha com demonstração. E você vai ver como ela é bem divertida de fazer. Pelo menos para mim, eu acho bem legal. Então, olha só. É a mesma coisa. Eu vou ter que pegar um P e um Q e substituir na expressão e fazer igualdade entre as expressões. Então, como é que fica? Fica 2P² menos 3P mais C igual a 2Q² menos 3Q mais C. De imediato, eu vou cortar o C. Está vendo? O C não vai mais aparecer nesse item aqui da questão. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que é quadrado por um lado da equação e o que não é quadrado para o outro. Então, como é que fica a expressão? Bom, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o 2 em evidência. E vai aparecer P² menos Q². Do outro lado, eu vou pôr o 3. E aqui vai aparecer P menos Q. Este cara aqui é um cara muito conhecido dos cursinhos dos colégios. É a diferença de quadrados. O que é a diferença de quadrados? Ela tem uma expressão e você tem que levar a expressão na mente na hora que você fizer o vestibular. Que é o seguinte. P² menos Q² é a mesma coisa que P menos Q vezes P mais Q entre parênteses. Então, é uma distributividade que fornece para a gente a diferença de dois quadrados. Então, eu vou substituir aqui o P² menos Q² por P menos Q vezes P mais Q. E o 2 vai aparecer na frente do P menos Q que eu coloquei aqui. Então, olha só como é que fica. 2 vezes entre parênteses P menos Q vezes entre parênteses P mais Q. Isso aqui é igual a 3 vezes P menos Q. Evidentemente, você já sabe, né? A gente pode cancelar esse cara com esse cara. Desde que, atenção, P e Q sejam diferentes. E, de fato, aqui, números reais distintos. Está vendo? Se não fossem distintos, eu não poderia fazer isso, né? Porque daria zero. Então, você vai dividir zero, enfim, não dá certo. Mas, neste caso aqui, em particular, eu posso fazer isso. Bom, você estava aqui. Então, a expressão vai ser 2 vezes P mais Q igual a 3. Então, eu vou colocar a expressão aqui. 2 vezes P mais Q igual a 3. Em vez de colocar P mais Q, eu vou colocar 2 vezes X igual a 3. Por enquanto, aqui, eu vou deixar assim. Na verdade, eu vou deixar assim para a gente fazer a análise, tá? Mas, um comentário importante aqui para a prova da segunda fase. Você tem que escrever o que eu vou falar aqui. Eu não vou escrever. Tem que redigir uma pequena explicação bem escrita que tem que ser coerente e coesa. Tem que ter lógica. A matemática é isso. Provar as coisas escrevendo bem. E o que acontece? Você vai ter que escrever o passo a passo. Então, a gente começa assim. Nós queremos provar que P e Q não podem ser ambos números inteiros. Então, digamos que sejam... Eu vou fazer uma demonstração por absurdo que é chamada. Eu digo que P e Q são números inteiros. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que X é um número inteiro, certo? É um número inteiro. Porque X é soma de dois inteiros. Então, só pode ser um número inteiro. Lembrando que X é a soma P mais Q. Agora, observe. Dois e três são números inteiros também e são números primos. Portanto, você não pode nunca dividir um número primo. Não é verdade? Então, você nunca vai conseguir dividir três por dois e obter um número inteiro. Aqui a gente está falando dos números inteiros, não dos números em geral, dos números reais em geral. Então, se o X pertence ao número inteiro e essa expressão aqui é verdadeira, você está dizendo que o dois divide o três. Isso aqui, essa barrinha, ela é uma barra vertical, não é a barra de divisão. Ela está dizendo que o dois divide três. Mas isso aqui é impossível. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. O dois é o número primo, mas também é o número primo número três. Então, ele não pode ser divisível por nenhum outro número, a não ser pelo número um e por ele mesmo. Então, isso aqui é um absurdo. Portanto, como essa expressão aqui é absolutamente verdadeira, dado que nós vimos aí toda a sequência de deduções que fizemos, a única opção, eu vou colocar portanto, portanto, a única opção que existe é a seguinte, X não pode pertencer aos números inteiros. Ou, de outra maneira, X pertence aos números reais sem os números inteiros. E aqui a conclusão é óbvia. P ou Q pertencem aos números reais sem o Z. Então, olha só que interessante. É uma sequência de deduções que nos mostra a sentença. Como X é P mais Q, e ele não pode ser um número inteiro, como eu escrevi aqui. Então, ou P não é inteiro, ou Q não é inteiro, ou nenhum dos dois é inteiro. O importante é que você não pode ter os dois ao mesmo tempo inteiros. Porque senão a soma também será um número inteiro, mas como a gente mostrou aqui, X não pode ser um número inteiro. Essa é uma questão mais complicada, porque ela não é usual no vestibular, mas ela é muito legal. Eu acho que é uma das questões mais legais aqui dos últimos vestibulares, porque trata de demonstração, que é muito mais interessante do que aplicar a formulinha, por exemplo, de geometria analítica. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que vocês curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E claro, muito importante, façam a sua inscrição no nosso canal, ativando o sininho, clicando aí nas notificações. Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais!